Agora chegou a hora do Danilo Gentili, mostra o seu negócio, já tô online. Esse é o momento que eu coloco o pequeno empresário, o comerciante brasileiro, que nesse momento de pandemia aí tá tendo, tá passando seus perrengues como todo mundo, coloco você pra ser divulgado aqui no SBT e também na internet, porque isso fica no YouTube do programa depois. Então, nossa primeira empresária brasileira aqui que vai falar com a gente é a Nina, de São Paulo, não é? Tá me ouvindo bem, Nina? Como vai? Tô ouvindo bem, vou bem, muito obrigada. E você? Também. Qual que é o seu negócio? Então, é uma loja online, Danilo, que vende produtos de multimarcas e algumas peças de brechó, alguns garimpos. Legal. Então é uma loja de roupa online, pra quem quer ter um estilo próprio, tenho certeza que é na sua loja. Uma peça é bem diferente da outra, né? É pra entrar lá, ficar escolhendo e montar seu próprio estilo. É... Qual que é o... É o arroba Tiling Loja, é isso aí? Isso mesmo. T-I-L-I-N Loja. Tá escrito aqui na tela agora, entra aí no Instagram. Você tá aí na sua casa? Você quer... Você gosta de inventar moda, inventar seu próprio visual? Corre agora aí. Arroba Tiling Loja. E como é que faz? O pessoal entra lá no Instagram, escolhe a peça de roupa, vocês entregam. Como funciona? Onde vocês entregam? É isso aí. A gente tem o link do Instagram que vai direto pro site. Boa. E a gente entrega em todo o Brasil. Então, qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, pode escolher a sua peça. Algumas são únicas, outras a gente tem mais variação de numeração. Boa. É... E aí é só comprar pelo site. Entrega pra todo o Brasil, então? Todo o Brasil. Muito bem. Então, o meu visual tá tudo bem? Você acha que tem alguma coisa aí na sua loja pra mim? Ou é só feminino, masculino, é pra todo mundo? É mais feminino. Eu espero ter peças masculinas em breve. O seu visual tá muito chique. Obrigado. É porque a roupa não é minha. A roupa é do SBT. Você vai ver a minha roupa. Aí você vai falar a mesma coisa, se fosse minha roupa. Tá bom. Senão ia ser calçadinhos e camiseta preta, né? É, assim. Né? Aí não tem erro. Mas tá aí, ó. Pessoal, entra lá. Tilingloja.com.br. Entrega pra todo o Brasil. Obrigado, tá bom? Tá feita a divulgação. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Boa sorte pra vocês. Vamos pro próximo aí? Quem tá aí na linha? Aê! Ó, mas eu conheço. Já fui aí. É o Ricardo, irmão do Roger. Barbaaria Rocha. Já fui lá fazer a barba e cortar o cabelo. Então, é Moema, não é isso? É isso aí. Boa. E vocês fazem de tudo aí? Barba, cabelo, bigode, tudo? Tudo. Barba, cabelo, bigode. Qual é o diferencial da Barbearia Rocha? A gente tem o nosso perfil no Instagram, Barbearia Rocha, underline Moema. Boa. E a gente tá situado em Moema, na Alameda dos Anapurus, 1824. Muito bem. Entra lá no perfil. É pertinho do shopping Ibirapuera. Legal. Entra no perfil, Barbearia Rocha. Vocês vão ver lá o endereço. Vale a pena. Eu curtei lá. É muito bom. Vocês fazem até depilação no saco, não é? Se o cara for aí, vocês depilam, não? Aí é pro Rocha. Ô Rocha, como é que você tá cortando o cabelo na pandemia? Assim, ó. Ah, bem em proteção aí. Então pode cortar o cabelo lá tranquilo. É, não. Aqui tem todo o protocolo exigido. Álcool gel, máscara, luva. Boa. Tá tudo aqui. Seguindo o protocolo. É, tudo que você tem que ter exigido. Você tá em São Paulo, região de Moema? Vai cortar lá na Barbearia Rocha, tá bom? Tá divulgado aqui, pessoal? Valeu. Obrigado. Valeu. Esse foi o Danilo Gentili Mostra o Seu Negócio. O Danilo Gentili Mostra o Seu Negócio.